é todinho mas ele já tá morto nem sabe era uma galinha você gosta de galinha? mas a galinha quando eu comer ela vai ainda ficar morta mas quem matou ela? eu não sei, seu pai já cumpriu ela morta arruma, alguém matou ela? não pode matar animal só a galinha? só a galinha não pode, galinha é mau? não, mas porque eu aceito né